Para decidir o título da Copa Freixolano, entrar no campanizão de azul, tabajara e de amarelo só a nata. Todos os protocolos de uma grande final foi feita, teve hino nacional e foto dos jogadores. E quando o árbitro Antônio Fernando autorizou a partida, a equipe de amarelo foi quem tomou as iniciativas mais ofensivas do jogo. Mas no futebol, a frase de quem não faz leva, provou a realidade. Com o gol do Henrique, camisa 60 no final do primeiro tempo. Tão rápido que só deu para mostrar a comemoração. 1 a 0, tabajara. No segundo tempo, a equipe só precisou de 10 minutos para botar a ordem na casa com esse golaço olímpio do camisa 8, Tiaguinho. E para dar números finais à partida e colocar as duas mãos na taça, aos 32 minutos, Halloween fez o terceiro e fechando o placar em 3 a 0. E, gritar com os companheiros, o tabajara é campeão da Copa Virafrey Solano. É, como eu falo para os meus companheiros, tudo é aprendizado. E quando a gente entra dentro de campo, a gente entra para fazer isso daí, não ficar falando lá fora, entendeu? A gente respeita o time adversário, respeita assim, mas sempre eles vinham falando que ia ser campeão, campeão. E a gente demonstrando aqui dentro de campo. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, eu falei assim, eu não vou fazer o meu. E graças a Deus ali no finalzinho eu pude sacramentar ali a vitória do time. Só tenho que agradecer a Deus mesmo. É, graças a Deus deu tudo certo para a nossa equipe, com um grande time que é Sonata. E nós estamos de parabéns, é só comemorar agora. E agora, eu sei o que, o Tabajara, não é isso? Tabajara, isso, Tabajara. E agora esperar outras competições? Exatamente, nós estamos em várias competições aí, o Tabajara, e nós vamos seguir em frente aí. Graças a Deus deu tudo certo para nós aí. Para o campeão, um cheque de R$ 2.500,00. Para o vice, R$ 1.500,00. E a esperança de que a temporada 2023 só está começando. A nossa equipe entrou desligada do jogo aí. Finalmente, eles conseguiram dar dois gols de bola parada no nosso nível. Aí, os caras fecharam a casinha, não não acertou nada. E agora esperar o próximo campeonato? É, só manter a nossa união, que nosso time é unido. Nunca se desuniu de maneira alguma. Esperar o próximo campeonato aí para nós se unir mais e ganhar o próximo campeonato. Glórias a Deus pelo momento, glórias a Deus pela oportunidade. É, graças a Deus pela vida. Antes de tudo, é dar parabéns para a minha equipe, que é uma equipe qualificada, é uma equipe forte. É uma equipe que trabalha e sabe os seus compromissos no dia a dia. Futebol, a gente sabe o que tem nessas coisas. Nem sempre a gente pode questionar a vontade de Deus. Foi o que ele preferiu hoje. E acredito que isso vai nos fortalecer. E vai nos empenhar e nos dedicar a trabalhar e beliscar todos os campeonatos que a gente participarem. Foram três meses de competição com 21 equipes participando da tradicional Copa da Vila Freis Solano. Para o organizador do torneio, a sensação é de dever cumprido. Foram 21 equipes que participaram dessa competição. Eu falo da minha equipe, número de 15 pessoas que se envolveram a ajudar a trabalhar essa Copa. É a nona Copa. Eu falo do nosso patrocinador maior, nosso amigo, nosso parceiro Davi Brandão, que conseguiu sempre estar ao lado do esporte amador de Bacabal e que está fazendo a diferença. E, logicamente, também a arbitragem, a segurança, enfim, todos aqueles que nos apoiaram. Quero agradecer também aqui ao Júnior Adesivo, que nos colaborou, a Biomed, e também a construtora do nosso amigo Fernando. Quero agradecer de modo especial também à imprensa, a você, Carlos Borromeu, que sempre está aí fazendo um trabalho belíssimo para o futebol amador de Bacabal, enfim, para o esporte. Então, é sensação, digo mais uma vez a Deus, pela essa gratidão de poder estar nos honrando, com mais a realização de uma final dessa honrosa competição, a competição da Vila Freixolano, Erivelto Martins. Parabéns, Tabojana! É o campeão! 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 2.500 reais, a premiação do campeão, Tabojana! Aqui recebe o cheque, simbólico e recebe o campeão.